MÚSICA Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crê, somente crê, tudo é possível. Somente crê, somente crê, somente crê. Somente crê, somente crê. Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Tudo está consumado. Por amor, Ele veio ao mundo. Odeado, foi traído e vendido também. Mas venceu, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. A obra que me deste a fazer, glorifica-me contigo pra sempre. Ao teu nome, ó rei, e a te fiz conhecer. Assim como fizeram ao meu mestre, me odeiam porque eu o aceitei. Não importa, tudo está consumado. Não há morte, só a vida no além. Consumado, está consumado. Para sempre, com Deus me verei. Pobre tem Cristo, até sobre a morte. Aleluia, vitória ganhou. Ormandu, vitória ganhou. Algo lindo, algo bom, toda a minha confusão. O homem sem direção é um fracassado. Um carro, um navio, um avião tem direção, porém não tem consciência de seu destino, por ser uma matéria inanimada, mas o homem, ouvintes, direção. Direção quer dizer banda, o lado, para onde alguém se volta ou dirige, rumo. E a direção que exige o norteamento, a bússola. A bússola é baseada na estrela do norte, porque todas as estrelas se movem, porém a estrela do norte é fixa. E sendo ela fixa, a agulha aponta para ela. Então você pode saber onde está o sul, leste, oeste e os demais pontos cardeais da terra. Ter direção. Isto é baseado na estrela do norte, então é estar norteado. Estando sem orientação, está desnorteado. Isto é, perdeu a estrela do norte. O mundo perdeu a estrela do norte, espiritualmente falando, e perdendo a estrela do norte, que é Cristo, espiritualmente falando, é claro, então se desnorteia em todos os sentidos. O homem sem Deus, o homem sem direção, naquele negócio, ele é um fracassado. E a Bíblia diz que os passos de um homem bom, ora, quem é o homem bom? O homem bom é aquele que é, tem de fato a direção. O homem bom, para ser um chefe de família, é o que tem direção de um pai de família. O homem bom, para te conduzir no mato, é um mateiro conhecido, que conhece o mato. O homem bom para isto, o homem bom para aquilo, você é o homem bom, talvez não para pilotar um avião, mas é um homem bom, para manejar a colher de um pedreiro, o volante de um carro, ou qualquer outra coisa assim. Mas o homem bom é aquele que tem o bom homem em si, o bom coração, o bom espírito. E isto só pode ser Deus, só pode ser o Espírito Santo. E os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor. E ele deleita-se no seu caminho. Ele tem descanso no caminho em que está viajando. Você não tem que estar interrogando se você está viajando em direção da sua cidade e conhece a estrada. Você não tem que estar interrogando se você está dentro de um avião, sem saber onde está aquelas alturas à noite. Você não tem que estar interrogando. Alguém ali comandando a coisa. Mas você sabe, você pagou a passagem. A passagem para o seu destino. E você com confiança, inconsciente, espera descer no aeroporto de sua cidade e ser recebido pelos seus queridos. Então você se deleita no seu caminho. Na sua viagem. Nós estamos numa viagem de retorno. E a viagem de retorno, ela sempre é mais alegre do que a da ida, da saída. O retorno para o lugar onde você é feliz, para o seio de sua família, para o lugar onde você tem prazer, é a coisa mais feliz de sua vida. O retorno para o céu. O retorno para a glória eterna, através da obra consumada do grande piloto, que é o Senhor Jesus Cristo, é a maior alegria do cristão. É voltar para o lugar de onde ele veio. Porque só vai para o céu quem veio do céu. Em outras palavras, só irá para o celeiro de Deus a semente que veio dele. Agora, irmãos, ouvintes, nós vemos sem dúvida alguma que o homem, sem direção, é fracassado, é desnorteado. Davi fracassou no sincero passo de trazer a arca de volta, o que era muito bom, boa intenção, porém passo errado. fundamentalmente ele estava certo. A arca simbolizava a presença de Deus, a fartura e toda a prosperidade em Israel. Mas o meio pelo qual ele estava trazendo a arca era errado. Ele não consultou o profeta de Deus. Vocês querem Deus, o mundo quer Deus, as igrejas querem Deus, mas não querem consultar ao profeta de Deus. Querem a volta da arca, querem Jesus Cristo, mas não querem consultar o profeta de Deus. Veja que aqueles 400 profetas, aquele conselho de ministro, dirigido por um grande homem, por um doutor mesmo, durante o tempo de Acabe, disse uma grande verdade, a terra é nossa, é de Israel. Mas a direção não era de Deus, a direção estava com Micaías. Os passos de Acabe foram passos fatais para a sua vida. Ele morreu. Agora você vê que sempre há passos na nossa vida que nós não entendemos. A águia macia o ninho de seus filhotes com pele de cordeiros. é o primeiro passo que ela dá. É apanhar bastante espinhos e coisas para inimigos não penetrarem no seu ninho. Mas por dentro ele está forrado de peles macias. É o primeiro passo. Pôr os ovos. Depois vem os seus filhotes. Tudo está macio. Tudo está bem ali. Mas há um próximo passo a ser dado que não é entendido pelos seus filhotes. Porque a primeira coisa que ela faz logo em seguida é tirar o que amacia o ninho. Então eles começam a sentir-se mal ali dentro. A coisa não está boa ali dentro. Porque eles precisam de dar outros passos. Eles não podem ficar ali dentro toda a vida. Isto a águia faz. Teria perdido ela a cabeça? O amor pelos seus filhotes? Não. Tem que dar um outro passo. E logo quando eles se sentem incomodados ali tem que sair. Aquilo se torna em um ambiente incômodo para eles. Isto é a águia querendo o que é. Os seus filhotes conheçam coisas maiores. Subam, subam. Aprendam a voar. A pegar a sua própria caça. Serem de fato águias com vida em si mesmo. Pois elas nasceram com a natureza da mãe. E é assim que Deus faz com seus filhos. O ninho está macio. Mas logo vem as tribulações. E a tribulação produz paciência. Traz experiência. Assim é formado o caráter cristão. E ele quer que todos subam como ele sobe. Como ele subiu. Ele passou pela aflição. A coisa não ficou boa para ele aqui toda a vida. Ele foi para o forno da aflição. Ele consumou a sua obra. E você vê que sempre houve um passo a mais. Um passo diferente. E a direção para tal passo é a própria natureza que exige. A natureza da águia exige aquele passo. Embora seja para sofrer. Embora seja para deixar conforto. Você sabe que o parque normal tem três passos. Água, sangue e vida. Tudo tem que haver passos e passos e mais passos. A ovelha não tem direção própria. Seria ela uma desgraçada? Uma desnorteada? Sim. Sem o pastor. Mas você tem um pastor. Você tem um bom pastor. Que deu a sua vida pelas ovelhas. Agora, ela não pode dar passo algum. Ela não pode mudar de passo. Ela não pode saltar o reacho. Ela não pode fazer nada sem liderança. O que nós muitas vezes queremos fazer. A ovelha não faz. A natureza não faz. Há um passo muito importante naquela coisa asquerosa. A lagarta. Ela é lagarta. Ela é feia. Ela é asquerosa. Ela está ali. Aquilo causa até nojo. Até que chega o momento do passo da metamorfose. Da transformação. Espere que há um momento para todas as coisas debaixo do céu. Por isso você sabe que um pequeno sinal era tudo para os apóstolos? Eles sabiam como dar o próximo passo. E o profeta disse, tendo dúvida, não faça. Não dê o próximo passo. Tem dúvida sobre o casamento? Não te cases. Tem dúvida neste negócio? Não faça. Tem dúvida nesta mudança? Não faça. Tem dúvida nesta doutrina? Não fique nela. Deus te orienta. Deus te orienta. A estrela do norte, ele tem a bússola. Creia no profeta dele para você ver se você ficará desnorteado. Como ele mesmo disse, se Deus está neste negócio, a chave aparece. Agora, qual é o próximo passo de Deus? Você tem direção de como ir para o céu? Um carro não tem direção própria. Ele não diz assim, eu agora vou lá em tal lugar. Eu vou ganhar a rodovia tal e vou assim e assim. E vou buscar o meu proprietário que foi de avião. Ele não faz isso? Ele não é dono de si. Ele é dirigido inconscientemente. Muitas vezes nós pensamos que, para sermos orientados, temos que ver a coisa. Mas nós somos dirigidos por fé, como Abraão saiu procurando uma cidade. E ela não estava aqui. Ele era um desnorteado? Não. Ele já disse para Jó, ele já disse para os patriarcas, para todos quantos creram como ele. Encontrei a cidade. Não era como eu pensava, mas era como eu cria. Não era onde eu estava procurando, mas era para onde ele estava me dirigindo. O próximo passo de Deus é o arrebatamento de sua noiva. Sim, este é o próximo passo de Deus. De Deus, não é o seu. Não é o meu. Eu não tenho que dar passo para subir para o céu. Eu tenho que apenas, como Enoque, andar com Deus. Enoque andou com Deus até que Deus o tomou para si. Até que ele deu o último passo na terra. E assim foi Elias, assim foi Jesus Cristo. E assim é a noiva também no rápido. Que passo tem você de dar para ir no rápido? Simplesmente crer que Jesus Cristo vem te buscar. Ele te infundirá um batismo que te transformará. Ainda que você esteja aí com uma lagarta asquerosa. Mas você sofrerá uma transformação, uma metamorfose, porque você tem a natureza da transformação. Ora, a lagartixa não tem natureza de transformação, de metamorfose. Então ela vai morrer lagartixa. O sapo também. A cobra também. Mas a lagarta não. Ela vai virar uma borboleta. E isso é certo. E você não é uma lagartixa. Que te digam que você é uma lagarta. Mas você tem a natureza de uma metamorfose. E isso vai acontecer. Abraão tinha a natureza da transformação. Ele foi transformado e trouxe o filho. Sara foi transformada e foi a matriz deste filho. Que coisa gloriosa. Ele tem a direção. Ele sabe como, quando e aonde. E para dar este passo, simplesmente você precisa crer. Na bússola. Na agulha apontando para a estrela do norte. Aí você verá que essa agulha que aponta para três pessoas distintas é falsa. Ela perdeu a estrela do norte. Ela perdeu a doutrina dos apóstolos. Essa agulha que te batiza nos títulos sem usar o nome do pai e do filho e do Espírito Santo. Ela perdeu a estrela do norte. É uma bússola errada. E essa bússola que está ensinando coisas aí sobre sete trovões e terceira puxada. Tudo isso perdeu a estrela do norte. Você não tem que fazer nada como o carro simplesmente obedece a direção porque tem alguém ali dentro lhe dirigindo para cada lado, cada banda. Ele vai, ainda que seja para bater no poste, o responsável é o motorista. O carro nunca é o culpado. É o motorista que é o culpado. Saiba quem está te dirigindo e descanse no seu destino. Então, a cada passo que eu dou na vida, é um degrau a mais que eu suba ao céu. Em Cristo eu tenho a melhor guarida. E da morte não temo o laberro, a cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Estou seguro em suas mãos divinas que me conduzirão ao santo lar. Em Cristo tenho a chave certa que abre, em Cristo tenho a chave certa que abre o portal da glória celestial. A cada passo vou me aproximando daquele lar que Cristo prometeu. E passo a passo sigo caminhando a cada instante mais perto de Deus. Cada aniversário que você comemora é mais um ano de vida. Cada dia que passa, cada hora que passa, cada minuto e segundo é mais um passo que você dá para o outro lado. E você crê que está dirigido pela estrela do norte. Você tem confiança na sua fé, na doutrina que você crê, na mensagem que você crê. João disse, no que é verdadeiro estamos. Convicção, certeza, tudo isso produz saúde, paz, alegria. Confiança, produz segurança. Deus te abençoe em cada passo de sua vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Guia-me, meu Salvador. Sempre me conduz, Senhor. Certo, firme e forte estou, pois contigo andando vou. Guia, guia, sempre guia Salvador. Com ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Confiado sempre em ti, bom auxílio consegui. Ó, dirige-me, Senhor, neste mundo enganador. Guia, guia, sempre guia Salvador. Com ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Tu me guiarás a mim, até chegar daqui do fim. Para a terra do fulgor, na presença do Senhor. Guia, guia, sempre guia Salvador. Com ternura e com amor, guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Guia-me, meu Redentor. Quero consacrar. Aceita, meu Senhor, de um grato pecador. Tributo de louvor, dado com fervor. Oh, dá-me mais paixão de um amor real Pra te servir e ser muito mais leal As alas a ganhar, sempre na luz andar E os filhos teus amar, vem me habilitar Tudo que sou, Senhor, eu te voltarei Do mundo fir e mal, nunca mais serei Teu rosto quando vi Amor no céu luzir A glória do porvir Vou enfim cruir